Oi, gente! Hoje vamos fazer um clássico da culinária e uma das minhas receitas favoritas, estrogonofe de frango. Em uma panela, derreta uma colher de sopa de manteiga com um fiozinho de azeite. Acrescente um quilo de peito de frango cortado em tiras e frite até dourar. Tempere com sal, uma colher de sopa de páprica e junte uma lata de tomate pelado. Refogue bem, adicione uma colher de sopa de mostarda, uma colher de sopa de molho inglês e uma xícara de champignons fatiados. Cozinhe por mais dois minutinhos e coloque uma lata de creme de leite. Misture bem, ele não pode ferver, só aquecer. Sirva com arroz e batatas, fica uma delícia! Para fazer essa receita maravilhosa, usei uma panela de alumínio fundido com revestimento cerâmico e o cooktop de indução Tramantina. Aliás, vamos à dica da Fubra. As panelas de ferro ou inox com fundo triplo são perfeitas para o cooktop de indução. Passe em uma das lojas da Fubra para conhecer de perto os modelos ou visite o nosso site, lojasafubra.com.br. Um super beijo e capricho no estrobo! Música